E aí os animais de estimação sofrem bastante, não é verdade? Mas como amenizar então os sintomas do verão? É o que a gente vai conferir agora, olha só. Olá, eu sou a doutora Jaque e hoje nós vamos dar dicas importantes para você que tem um animalzinho de estimação. Com esse calor tem que tomar muito cuidado com os animais de estimação. É importante deixar água à vontade e sempre fresquinha. Quando for passear com o seu animalzinho, é importante levá-lo em horas que não estão muito quentes, como antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde. E outra dica importante, se você tiver que passear com o seu bichinho, é importante colocar, ver se a calçada não está muito quente para ele não queimar as patinhas. Isso tem causado lesões sérias dos animais, nas patinhas dos animais. Então todo cuidado é pouco referente a isso. É importante manter a vacinação em dia e aplicar produtos que combatam pulgas, carrapatos e mosquitos. Porque esses insetos, eles transmitem doença tanto para os animais quanto para humanos. Então fique atento quanto a isso. E em caso de dúvida, sempre consulte um médico veterinário. Existem alguns animais também que precisam de protetor solar. Principalmente os animais que têm aquele focinho rosadinho e com áreas desprovidas de pelo. Então, se precisar passar o protetor solar, você tem que procurar um médico veterinário e ele vai te indicar direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima!